Soledade Negra Soledade Negra Mai Eu voltarei Para ficar Eu voltarei Depois dizer Por andantes Os saudades Mas finalmente cá estou Tantas fronteiras, tantas terras que passei Tantos cenários de belezas que já vi Até em estradas de ilusões já caminhei Cansado à sombra da esperança adormeci E no meu dia a dia a minha já-me chora Por um país no outro lado do mar Nunca pensei que o adeus que disse a outra hora Fosse a razão que agora me faz voltar Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei E recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou Eu voltarei, eu voltarei Para ficar, eu voltarei Depois dizer, por andantes os saudades Mas finalmente cá estou Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei E recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei, eu voltarei Chuva, 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 chuvinha As crianças brincam na rua Sonhando às vezes com uma bola Tal redonda como a lua Enquanto vivem na ilusão Vão cantando esta canção Chuva, 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 chuvinha Vem do céu até a terra Chuva, chuva, chuvinha Vem cair na nossa ser Chuva, 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 chuva Vem do céu até a terra Chuva, chuva, chuvinha Vem cair na nossa ser No meu país há tanto sol Que a terra seca com dureza E o camponês que não tem água Quer mudar a natureza Nas colheitas pelo verão Ele canta esta canção Chuva, chuva, chuvinha Vem do céu até a terra Chuva, chuva, chuvinha Vem cair na nossa ser Chuva, chuva, chuvinha Vem do céu até a terra Chuva, chuva, chuvinha Vem cair na nossa ser No meu país se chover demais Toda a gente fica triste As crianças sem brincar E a colheita não resiste E adeus numa oração Cantam a mesma canção Para, para, chuvinha Fica no céu, deixa a terra Para, para, chuvinha Não caias na nossa ser Para, para, chuvinha Fica no céu, fica lá Para, para, chuvinha Fica no céu, fica lá Fica no céu, fica lá Para, para, chuvinha Fica no céu, fica lá Para, para, chuvinha, fica no chão, fica lá Tchau, eu vou embora, mas eu juro que ainda vou voltar E o tempo por mim já chora, tem de partir para além do mar Tchau, meu Portugal, tchau, e chorando, tchau, vou te deixar Tchau, foi em ti, tchau, mãe sem igual Onde nasci, onde vivi e aprendi a amar Adeus casa velhinha, adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha, nunca te esquecerei Serás sempre a primeira, és sempre o meu torrão Levo a tua bandeira, sempre o meu coração Tchau, eu vou embora, mas eu juro que ainda vou voltar Foi em ti, mãe sem igual Onde nasci, onde vivi e aprendi a amar Adeus casa velhinha, adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha, nunca te esquecerei Serás sempre a primeira, és sempre o meu torrão Levo a tua bandeira, sempre o meu coração Onde nasci, onde vivi e aprendi a amar Adeus casa velhinha, adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha, nunca te esquecerei Serás sempre a primeira, és sempre o meu torrão Levo a tua bandeira, sempre o meu coração Meu lírio roxo de um campo Criado na primavera Desejava amor saber, ai, ai A tua intenção qual era A tua intenção qual era Desejava amor saber, meu lírio roxo de um campo, ai, ai Quem te pudesse colher Toda a vida fui pastor Toda a vida guarda e gado Em uma nova no peito, ai, ai De me encostar ao caixado De me encostar ao cordão De me encostar ao cordão Em uma nova no peito, ai, ai Em uma nova no peito, ai, ai No lado do coração De me encostar no peito, ai, ai, ai De me encostar ao cordão 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 Amém.